Olá gente, aqui é a Rafa Fustan, tudo bom? Eu vou comentar sobre dois episódios só que eu assisti, mas enfim, vou deixar a dica pra vocês se vocês quiserem. Não sei se vocês vão assistir o resto, tá gente? Mas eu não esperava que eu fosse me divertir, até porque meus últimos experiências com produções nacionais na Netflix não foram das melhores. Mas eu gosto de, sei lá, o pessoal tá assistindo, tava em primeiro lugar, falei, vou ver, começou a passar ali um trailerzinho, eu tinha dado uma risada, falei, talvez, então vamos ver se vai dar certo. E eu assisti dois episódios do Sem Filtro, que é essa comédia, então, né, que estreou aí na Netflix e que tem a Demara, eu já conheci o rosto dela por TikTok, mas eu não acompanho a carreira dela, então eu não sabia nem que ela tava pra estrear essa série aí na Netflix. Nessa história, ela mora, como se fosse um subúrbio aqui do Rio de Janeiro, eu acho que é chamado de Arariranhas, enfim. E ela, a mãe dela trabalha num mercadinho, acho que o nome do dono lá é Aldemar, ela faz o papel da Marcele, que é uma estudante, mas ela não se identifica com a faculdade dela, mas a mãe é muito esforçada pra poder dar tudo de melhor pra ela, né, enfim, ela é divorciada do pai, a mãe, e ela tem uma irmã, que acho que é Lohara, nome do Honey, sei lá o nome da irmã, que botaram, e é interpretada pela Camina, que é uma gracinha, que é a Mel Maia, enfim, que até tá sempre na mídia aí, né, por causa do namorado, enfim, eu tô sempre vendo, o dia foi assaltada, coitado, mas enfim, eu acho ela uma graça, acho que ela trabalha super bem, desde criancinha, que eu acho ela ótima. Mas eu não esperava dar tantas gargalhadas, porque realmente é uma história simples, é uma história muito atual, de jovens, né, que imaginam mudar a vida da família e de si mesmo, através da internet. internet. Então, ser influencer, né, é uma coisa que muito jovem, até pessoas mais velhas, né, veem histórias de sucesso e querem pra si. Afinal de contas, né, o quê? É ter carisma, né, lógico que é muito trabalho, mas também muito carisma, muita sorte, principalmente. A Marcele, então, ela avisa isso, ela divide o quarto com a irmã e mais uma amiga. Eu não peguei aqui o nome da moça, que é Rubria o nome da atriz, mentira, da personagem, eu peguei aqui agora, é a Tamires Borsan, também é uma moça maravilhosa, não conhecia, trabalha super bem, e também tem um melhor amigo que tá sempre ali, que até trabalha com uma van, uma Kombi, que é, não, é uma Kombi, acho que é isso, tem sempre um amigo que tá ali por perto. Enfim, e aí tem o pai também, que visita toda hora, né, e o pai é super tentando ser descolado, e ele é muito a favor da filha virar influencer, mas a filha tranca a faculdade, né, pro desespero da mãe, e depois ela acaba também largando o estágio, que ela não se identifica, se identifica zero com essas coisas. Só que ela vai correr atrás de uma coisa que é muito difícil, que é fazer sucesso. E aí, gente, a primeira permuta, propaganda pública ela vai pegar, é com um cara que já foi dono de restaurante japonês, que é do bairro, então aquela coisa bem regionalzinha, assim, né, bem do bairro, do subúrbio e tudo, que aí tem, conhece todo mundo, todo mundo sabe o nome de todo mundo, e esse cara tem um restaurante, ele mudou o estilo do restaurante dele, né, era antes um restaurante japonês, agora um restaurante árabe, e ela vai fazer propaganda disso no banheiro da casa dela, com a irmã dela filmando, e é uma cena engraçadíssima, eu pelo menos ri demais. Eu fiquei impressionada com a, como ela faz humor, né, de um jeito, assim, muito gostoso. Pelo que eu pesquisei, ela é nordestina, né, acho que ela é pernambucana. Mas, enfim, eu acho que ela é muito, muito boa, assim, gente, realmente eu adorei o jeito dela, de fazer, de contar, qualquer coisa que ela faz, qualquer cena que ela fazia, realmente ela tinha, tem um dom, né, muito forte, assim, de transformar uma cena, às vezes que pode ser boba, numa cena bem, bem bacana, assim, bem engraçada pra divertir a gente. Bom, basicamente era isso que eu queria falar pra vocês, né, ela também tem uma, uma influencer que ela é, Pilove, acho que o nome da influencer, tem outras situações ali que são bem engraçadas, e que eu acho que super vale a pena assistir. É muito real, né, assim, porque é muito do mundo de hoje, a internet, tudo, né, tudo que gira em torno de Instagram, de curtir, aí vem o TikTok, são novas ferramentas, novos aplicativos, e quem não sabe nada disso, parece que não mora, né, no planeta Terra, então, assim, ela tá bem ali, é, com o objetivo dela de virar mesmo uma influencer, de poder bancar a casa inteira, o sonho dela é fazer um quarto na laje, então, é, isso rende boas risadas, eu só vi esses dois primeiros episódios, é capaz de eu ver os outros aí agora no feriado, mas é isso, eu vim deixar essa dica pra vocês, que então super vale a pena assistir sem filtro, e eu não vou saber falar sobre os outros episódios, tão bons quanto, mas os dois primeiros, realmente, super valeram a pena, minha nota é muito bom, é, eu não vou dar nota de excelente, que não foi a melhor coisa que eu assisti, mas, realmente, é, superou as expectativas, que não era muito expectativa, mas, é, superou, assim, o que eu esperava encontrar, então, tá aí, é, essa dica pra vocês, se vocês ainda não assistiram, corre lá, na Netflix, eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau.